A Homero Reis e Consultores iniciou no dia 4 de abril de 1980 com o nome de PHD Consultores. Passou por diversas modificações, mas manteve em comum a figura de Homero Reis. Fruto de um sonho de seu fundador, que crê na visão de que é possível viver a vida como uma obra de arte, a empresa se diferencia pelo seu desempenho na transformação de ideias em resultados. Servimos pessoas e organizações comprometidas com a aprendizagem, construindo juntos o sentido do conviver com sustentabilidade. O que é coaching? Coaching é uma prática de apoio ao crescimento e superação de indivíduos e organizações. baseia-se em inovações desenvolvidas nas mais diversas áreas do conhecimento humano, desde a biologia até uma nova e revolucionária visão da linguagem. E aí Tchau, tchau. O objetivo é fazer com que o coach, pessoa, organização, que passa pelo processo de coaching, tenha uma vida mais satisfatória e com um significado mais pleno. Quer saber mais sobre coaching? O Mero Reis te explica. O grande desafio da gente foi descobrir que nessa ferramenta você tem uma possibilidade absolutamente inovadora de transformar a sua vida, de ser capaz de pensar de modo diferente, de construir perspectivas diferentes, para além daquelas coisas que tradicionalmente estão colocadas à sua disposição no mercado. Então a empresa hoje existe para gerar em você criatividade, inovação, compromisso, com um bom suporte tecnológico, um bom suporte dentro das teorias que subjazem na sua profissão. A Mero Reis e Consultores vai além de oferecer apenas cursos aos seus alunos. Um dos maiores desafios é instigar uma mudança de vida do ser humano como um todo. Alunos que participaram das palestras saem renovados, motivados para o seu crescimento pessoal e profissional, sem medo de arriscar e mostrar todo o seu potencial de que são capazes para encarar qualquer desafio. Você deixar o aluno se ouvir, sustentar a sua decisão e fluir, isso aí foi sensacional, aquela curva que ele mostrou. Para mim, eu sempre fui bem interessada nessa história de coach, conheci por causa de um colega meu no curso de psicologia, e eu achei maravilhoso, o professor Mero simplesmente magnífico no que ele fala. Tem mudado tudo na minha vida, e tem mudado inclusive a vida das pessoas que estão à minha volta, porque eu não paro de falar. Pessoas melhores consigo mesmo, mas não melhores para os outros. Na Mero Reis e Consultores, possuímos os melhores professores capacitados para ministrar o curso de pós-graduação em coaching. Somos comprometidos com a autenticidade na ousadia que ultrapassa limites e que permite ir sempre adiante. A pós-graduação em coaching da Mero Reis e Consultores é o resultado de 15 anos de experiência atuando em organizações e acompanhando executivos. Ela está desenhada em três semestres. O primeiro do ser, o segundo do aprender e o terceiro de transformar. O meu olhar para a minha equipe, o meu olhar para os meus pares, o meu olhar para os meus superiores vai ser um olhar muito diferenciado, porque eu aprendo a conversar de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais efetiva e de uma maneira a priorizar aquilo que verdadeiramente importa, o ser humano por trás de todas essas relações. A missão, apoiar pessoas e organizações comprometidas com a aprendizagem e juntas construir o sentido de conviver em sustentabilidade e alcançar resultados máximos. Vem fazer o curso de coaching com a gente que você vai descobrir que essa sua indecisão, indefinição não se sustenta. Nós temos uma solução inovadora, criativa e efetiva para essa dúvida que pode ser uma dúvida não só profissional, mas como uma dúvida existencial. Venha conhecer e fazer parte desta história de sucesso. Conheça mais sobre os nossos cursos de coaching, palestras, pós-graduação, workshops, publicações de Homero Reis. Acesse nossas redes sociais, nossa página na internet. Homero Reis e consultores. Alcance resultados surpreendentes. Acesse nosso site www.hans.org.br Acesse nosso site www.hans.org.br Acesse nosso site www.hans.org.br Acesse nosso site www.hans.org.br